Valorize sua história com os produtos da Von Reg, link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e para comemorar os 65 mil inscritos, que na verdade já são quase 67, novo vídeo daquele quadro esperto das perguntas e respostas. O Imperial Responde, dessa vez vamos de edição número 22. E o tema de hoje é culpa do Gabriel Bergonzi, que questionou, com toda essa onda conservadora acontecendo no Brasil atualmente, você acha que a monarquia pode ter um grande espaço novamente? Pois é isso que veremos agora. Então já deixa o seu like, se quer ajudar-me a continuar com esse trabalho, considere fazer uma doação no Apoia-se, ou então compartilhando muito este vídeo. E vamos logo ao que interessa. Antes de mais nada, é bom deixar claro que a volta da monarquia é possível, e o Brasil é o único país das Américas a ter essa opção de forma viável e independente. Entretanto, a restauração pode ocorrer agora? Bom, para responder isso temos de analisar dois aspectos, o político e o social. E como estamos em tempos de eleição, que foi marcada por essa onda conservadora, vamos começar pelo político. Para mudar a forma de Estado, é necessário apoio do Congresso. E hoje sabemos que vários deputados que conhecem o ideal monárquico, como a ativista Carla Zambelli e o jornalista Paulo Eduardo Martins e tantos outros, foram eleitos nesse último pleito. Mas essa é a principal bandeira deles? Quando eu cheguei aqui, logo que já me perguntaram, quantos monarquistas há no Congresso? Quantos deputados? Há mais? Ah, existem mais. Agora, eles estão unidos? Não. Isso está no raio de ação política? Não. Quantos poderiam ter? Muito mais. Muito mais. Aqueles deputados, aqueles representantes que conhecem o processo de formação histórica do Brasil, eles são bastante simpáticos. Entendem que houve um erro. Mas a atmosfera republicana do caos político, nós temos que fazer com que essa questão não entre no raio de discussão. Não entre no raio. A solução enxergada pelo Congresso Nacional não está nesse tipo de mudança. Lembre-se, um congressista precisa de base popular, de apoio, de militância ativa para conseguir fazer grandes mudanças no país. Infelizmente, o movimento monárquico ainda não tem essa força. E proporcionar isso é fundamental. Afinal, um político irá defender seus ideais. Mas lá dentro é complicado. E sem uma militância, ele para e pensa. Que respaldo eu tenho? Será que está valendo a pena lutar contra tudo e contra todos sozinho? Daí, se ele ver que o povo não está com ele, só terá dois caminhos. O primeiro será ficar isolado e só cumprir o mandato, sem fazer a diferença. E o segundo, e pior, entrar no esquema e ser engolido pelo mecanismo. Agora falando do aspecto social, ou seja, a aceitação do povo contra a ideia de ter um monarca. Bom, como você viu no meu vídeo em que falei quantos monarquistas existem no Brasil, temos um número considerável de simpatizantes, mas não de militantes. Isso faz com que a ideia da restauração não tenha uma verdadeira demanda popular. Coisa que é um problema, como eu disse anteriormente. Afinal, como um político irá defender algo tão grande no Congresso, sem o apoio dos brasileiros? Mas isso acontece porque o povo é republicano? Não. Temos de entender que essa falta de aceitação é gerada graças a mais de 100 anos de doutrinação anti-monarquia. Nesse período, foi ensinado nas escolas que tudo no Império foi péssimo. Com isso, fica difícil convencer alguém mais cético de que a proposta real é a melhor. E por conta disso, temos a missão de restaurar a nossa cultura e o respeito à nossa história. Coisa que é facilitada por essa onda conservadora. Essa velha articulação de demonizar o nosso passado nada mais é do que propaganda revolucionária para fazer o brasileiro não conhecer sua formação. Com isso, não terá orgulho de sua pátria. E, consequentemente, preferirá sair do país a lutar por ele. Como diz o príncipe Dom Bertrand, é um trabalho de formiguinha que temos de ir fazendo. Mostrar aos brasileiros que nossa história, feita por nossos antepassados, não foi o caos que pintam. Muito pelo contrário. Por isso, é fundamental que, antes de tudo, pensemos na área cultural. Temos de fazer a ideia real e a própria família imperial que a maioria do povo ainda desconhece sejam conhecidas e reconhecidas como necessárias ao futuro do país. Agora, isso quer dizer que não devemos fazer nada na política? É claro que não. Podemos, sim, e devemos ir evoluindo aos poucos, como é a visão do próprio Dom Luiz Felipe, o nosso príncipe deputado. Lutar por medidas como a melhoria de nosso sistema federativo, descentralização de poder, mecanismos que facilitem intervenção popular via referendo ou pelebiscito, são o mínimo para fazermos desde já. E, principalmente, você deve participar da política mais ativamente. A começar por parar de votar nesses velhos nomes que há tempos estão em seus feudos, mas não trazem um mínimo de desenvolvimento às suas regiões. Vamos escolher novos nomes com novas ideias, assim como tirar as garras de velhas ideologias que não deram certo em lugar algum do mundo e que tentam pôr em nossos peitos. Já demos uma lição eleitoral esse ano, mas daqui a dois anos tem mais. Talvez a conclusão de que nosso ideal seja um objetivo de médio e longo prazo desanime alguns. Entretanto, reconsidere esse sentimento. Isso porque a cada ano que se passa, estamos fazendo grandes avanços. E mesmo com um objetivo que ainda demorará um pouco, temos hoje uma arma com a qual podemos acelerar muito esse processo, a internet. E é por isso que eu peço que curta e compartilhe os vídeos, indique o canal, você é fundamental nessa luta. Mas atenção, essa oportunidade não durará para sempre. Lembre-se, o mandato do governo eleito esse ano acabará em 2022, o ano do bicentenário de nossa independência. Você deixará passar essa chance?